Guilherme Silva, o som que faz a diferença Chama Guilherme Silva, come-se Cidias autorizados, a potência é aqui Eu abrumado, gosto de mulher bonita Ai, 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 ai O meu esporte é vaquejado, derruba a mulher mais linda Ai, 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 ai Chegou sexta-feira, vamos desandar Liga pra galera, e vamos sexta Chegou sabadão, eita que trem bom Vai rolar piseiro, vai ser show meu padrão Chegou sexta-feira, vamos desandar Liga pra galera, e vamos sexta Chegou sabadão, eita que trem bom E vai rolar piseiro, vai ser show meu padrão É na pisada, na pisada que nós quer E tira o pé, tira o pé, tira o pé É na pisada que nós quer, que nós quer E tira o pé, tira o pé, tira o pé Sou vaqueiro aprumado, gosto de mulher bonita Ai, 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 ai O meu esporte é vaquejado, é derrubar mulher mais linda Ai, 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 ai Chegou sexta-feira, vamos desandar Liga pra galera e vamos sextar Chegou sabadão, entra que tremão E vai rolar piseiro, vai ser show, meu patrão Chegou sexta-feira, vamos desandar Liga pra galera e vamos sextar Chegou sabadão, entra que tremão E vai rolar piseiro, vai ser show, meu patrão É nossa onda que nós quer, nós quer Que tira o pé, tira o pé, tira o pé É nessa onda que nós quer, nós quer E tira o pé, tira o pé, tira o pé É nessa onda que nós quer, nós quer E tira o pé, tira o pé, tira o pé Guilherme Silva, o som que faz a diferença Chama no pise, e tira o pé, tira o pé, tira o pé CDs autorizados, a potência é aqui Antes de sair de casa, leva o que é seu Não quero contra nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira algumas leve o meu É que as pessoas pensam que eu não fui errado Que vacilei com você, que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção de amor É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira E sai da sua boca Só os backs Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca O som que faz a diferença Antes de sair de casa, leva o que é seu Não quero contra nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira algumas leve o meu É que as pessoas pensam que eu não fui errado Que vacilei com você, que fui o culpado Só que elas não sabem, não sabem Que você foi a minha maior decepção de amor De amor Que você foi a minha maior decepção de amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar a sua louca Vai enganar a sua louca É muita mentira Que sai da sua boca Só os backs Vai enganar a sua louca 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 É muita mentira Vai enganar a sua louca Agora a Maceio Produções Guilherme Silva Volume 5 Nunca foi sorte Sempre foi Deus CD's autorizados A potência é aqui Vai, vai É Guilherme Silva Segura o play Tira o pé Tira o pé Tira o pé Eu moro aqui no interior E tô querendo ser o seu amor Eu gosto de pinzeiro E de modão Você só vai de funk E paredão E ela é patrocina Lá da zona sul E tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto Apaixonado Vem pra cá menina Fica do meu lado A vida aqui na roça Eu sei que vai gostar Eu sei que vai gostar Você é minha banheirinha Deixa você ver pra lá Troca o navio e ler Por um baileiro Troca o Tik Tok Por um piseiro Troca esse salto Por uma botina Troca essa vida Pra ficar na minha Troca o navio e ler Por um baileiro Troca o Tik Tok Por um piseiro Troca esse salto Por uma botina Troca essa vida Pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida Pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida E não me deixando A produções E leve-se pra me forró Pra me friseiro Eu moro aqui no interior E tô querendo Ser o seu amor Eu gosto de friseiro E de modão Você só vai de funk E paredão Ela é patricinha Lá da Zona Sul E tá dizendo Que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto Apaixonado Vem pra cá, menina Fica do meu lado A vida aqui na roça Eu sei que vai gostar Você é minha vaqueirinha Deixa a cidade pra lá Troca o navio e ler Por um baileiro Troca o Tik Tok Por um piseiro Troca esse salto Por uma botina Troca essa vida Pra ficar na minha Troca o navio e ler Por um baileiro Troca o Tik Tok Por um piseiro Troca esse salto Por uma botina Troca essa vida Pra ficar na minha Troca essa vida Pra ficar na minha Troca essa vida Pra ficar na minha Se desautorizados A potência é aqui Vai, vai, é Guilherme Silva Simbora, daradinha Tira o pé Essa menina é danada Ela é danada demais Quando chega no forró A pregozada vai atrás Ela disse, Don Juan É melhor sair de cima Tô aqui pra curtir O show do Guilherme Silva Tira o teclado Ele comanda A potência E arrasa Alô Guilherme Silva Leva pra sua casa Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Essa menina é danada Ela é danada demais Quando chega no forró A pregozada vai atrás Ela disse, Don Juan É melhor sair de cima Tô aqui pra curtir O show do Guilherme Silva Na encada ele comanda Na voz ele arrasa Alô Guilherme Silva Me leva pra sua casa Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Gatinha gostou do meu som Gostou do meu som Vou te levar pra minha casa Pra me sujar de batom Tira o pé, tira o pé E essa é mais uma empresa Pegam o Xandão Sabe por causa autorizados A potência é aqui Vai, vai É Guilherme Silva Chama no sucesso Solta o swing É meu patrão Senhor, não é senhor O som que faz a diferença E tira o pé Tira o pé Tira o pé Sucesso novo E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança Ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão Ela tem namorado, eu não Vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Eu tenho prazer, chama pra cantar comigo Um dos maiores compositores do Brasil Flávio Brasil, chega mais meu irmão Aô, Guilherme Silva, sai do make, nós tá sem freio Onde vai parar, não sei É bom demais tá cantando essa moda com você Vamos botar pra boer E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorada, eu não Tô pra confusão Ela tem namorada, eu não Tô pra confusão E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança É sim, Flávio Brasil Obrigadão, meu irmão, tamo junto, sucesso Valeu, Guilherme Silva, acertamos de novo Vai, vai, é Guilherme Silva O som que faz a diferença E tira o pé, tira o pé, tira o pé Guilherme Silva do forró O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens Serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilã E acabava tudo em lanche, banho quente E talvez uma arranhã Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido Quero mandar um forte abraço Minha grande amiga Juscelia Santos Do Novo Gama Quero abraço minha amiga Esbora E leve Silva no forró O som que faz a diferença E tira o pé, tira o pé, tira o pé Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar no início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partido É 19 promoções Em Niquelândia É o A.B. Vai, vai É Guilherme Silva O som que faz a diferença E tiro, tiro, tiro E essa vai pra galera do chapéu Que gosta de tomar cachaça Segura o brilho Ela arruma o cabelo, se olha no espelho E bota em chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada E bota em chapéu pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha no espelho E bota em chapéu, parece uma modelo Montada em seu cavalo, chama a rapaziada E bota em chapéu pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, ela não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo e fuma um banheiro Quando chega no friseiro, a galera tudo gosta Ela não tem testura, patricinha da roça Soca, soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela não tem testura, patricinha da roça Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Soca, soca a pinha nela que ela gosta Ela não tem testura, patricinha da roça E pra cantar comigo, chega mais meu irmão, Marcelo Melo da Banda Fortenor Alô Guilherme Silva, deixa comigo companheiro Obrigado pelo convite, tamo junto viu Desejo sucesso garoto, você merece Simbora, conta com o dinheiro de Guilherme Silva Ela arruma o cabelo, se olha o espelho Bota aí chapéu, parece um amoteiro Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí chapéu, pra mais uma cavalgada Ela arruma o cabelo, se olha o espelho Bota aí chapéu, parece um amoteiro Montada em seu cavalo, chama a rapaziada Bota aí chapéu, pra mais uma cavalgada Ela gosta de roça, não liga pra dinheiro Toma pinga no gargalo, e fuma um paieiro Quando chega no princesa, a galera tudo gosta Ela não tem pescura, a trecinha da roça Soca, soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Ela não tem pescura, a trecinha da roça Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Alô, Guilherme Silva Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Soca, soca pinga nela que ela gosta Ela não tem pescura, a trecinha da roça Valeu, Guilherme Silva Essa é picô, acompanhei Valeu, Marcelo Melo Sou fã demais Segue Guilherme Silva e Banda Pancanejo Tiro, tiro, tiro Tá vindo o sax, gravando tudo Guilherme Silva O som que faz a diferença Segura o Fernando Peixoto Essa é pra você, meu irmão Simbora E tira o pé, tira o pé Simbora assim, ó No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou Quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia aonde ela tava Cada beijo no rosto Que eu dava outra boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Agropecuária Oliveira E do meio pro final Eu só ia aonde ela tava Cada beijo no rosto Cada beijo no rosto Que eu dava outra boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Segura Júnior J.R. Produções Simbora Guilherme Silva Deixa as malas prontas Vai ter que me aceitar Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Só vendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa as malas prontas Vai, vai É que ele abençoe o papo E tira o pé Tira o pé Tira o pé Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida e a sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa as malas prontas Arrume a sua roupa Pode ir embora Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Só vendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa as malas prontas Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida e a sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa as malas prontas Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Só vendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa as malas prontas Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Só vendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Se bora, João Macedo Aquele abraço, meu amigo A você e sua família Tamo junto, viu? Dança e balanço Leve esse show para a sua cidade 99409-7768 Se bora! Guilherme Silva O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não vou mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Segura Daniel Da pedra de Amolar São João da Aliança Goiás Um abraço, meu garoto Você fala assim, ó Conversou com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embargos Das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, 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 ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada 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 Guilherme Silva O som que faz a diferença Olha só Olha a sua família Segue o novo, eu também tô perdido Tira o pé, tira o pé, tira o pé Onde tem amor Um dorme no quarto O outro na sala Tem noites inteiras de solidão Encosta pra lá Encosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Corpo de bronca Pingo de briga E carinho pro sabor E carinho pro sabor Vou na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Que gosta pra lá Que gosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Um copo de bronca Pingo de briga E carinho pro sabor Vou na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Alô meu amigo Carlinhos Malhas Queira pra cima e garoto Tamo junto viu Chama no friseiro Chama no friseiro Chama no friseiro Onde tem amor Tem tanto desejo Tem banho mais cedo Perfume na cama Ninguém quer dormir Onde tem amor Tem beijo e abraço Tem corpo suado Só sei que no quarto Ninguém quer sair Que gosta pra lá Que gosta pra cá Que gosta pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Um copo de bronca Um pingo de briga De carinho pro sabor Mão na mão devagarinho Mão na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Encontra pra lá Encontra pra cá Devagar vai se ajeitando Reclama de cá Reclama de lá Logo estão se agarrando Um copo de bronca Um pingo de briga E carinho pro sabor Mão na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Mão na mão devagarinho Rela, rela com jeitinho É o tempero do amor Simbora Zé Piauí Chama do deseiro Só nos dois pra lá e dois pra cá Ao vivo É Guilherme Silva Polonicinho Vai, vai É Guilherme Silva O som que faz a diferença Vê tira o pé Tira o pé Tira o pé É Guilherme Silva Só pra relembrar os velhos tempos Vou de casa, vou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Vim por a saudade, mano, embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos seus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Vim por todo amor Ou de casa ou de fora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mano, embora Se for a saudade, mano, embora Diga que a felicidade Pois as flores vão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mano, embora Se mora em Mael Júnior Em Colinas do Sul Chama no piseiro e quebra no forró Vai, vai, pega e leve seu O som que faz a diferença Enquanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Te liguei Mas com você não falei E agora só volto pra casa amanhã Não se preocupe Estou em Uba e já já vou voltar Aqui não tem piriguete Só tem cachaça E as garçonete Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Simbora Henrique da farmácia Chama no piseiro Retira o pé Tira o pé Simbora não E quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Por causa do barulho do som que tá aqui Me liguei Mas com você não falei Agora só volto pra casa amanhã Não se preocupe Estou em um bar e já já vou voltar Aqui não tem piriguete Só tem cachaça E as garçonete Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Quero meu som Que tá tocando aqui Quanto mais o tempo passa Meu parede não tá ligado Eu quero ver Ninguém vai ficar parado Não adianta me ligar Que eu não vou poder te ouvir Guilherme Silva Que tá tocando aqui E tome choque Guilherme Silva O som que faz a diferença Se é Guilherme Silva Falando de amor Vou tocar no seu coração Vejo no seu olhar Que você não me esqueceu Que todo esse tempo Você só se escondeu E agora volta com o pedido De perdão De perdão Sabes que feriu demais No seu coração No seu coração Eu sou mais eu Eu sou mais eu Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz Mas vem longe de mim De mim De mim De mim Não adianta mais ficar chorando aí Não adianta mais ficar chorando aí Chorando aí Espero que seja feliz Mas vem longe de mim De mim Mas tudo que vai e volta Eu e você Mas isso não importa O que eu quero é viver Um abraço aos meus amigos Mas tudo que vai e volta com o pedido Não adianta mais ficar chorando aí Mas tudo que vai ser feliz Mas tudo que vai ser feliz Não adianta mais ficar chorando aí, chorando aí Espero que seja feliz, mas vem fugir de mim De mim, de mim Tudo que vai e volta é você Mas isso não importa O que eu quero é viver Tá vendo o sax? Aí é pressão Eu te falei, você que lê o seu mano porra Opção Alô, nação porroseira, porrosão da iniciativa Repertor de pegada, porquê o velho da ONG Grande composição, meu grande parceiro, Gilmar Ferreira O potência do Tocantins gravando aqui no estúdio Maikil Dove e na corra sobre mim Corração, Leirício Dias Repertor de pegada, o velho da ONG Eu penso que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família e morar no Tocantins Despedir de minha família e morar no Tocantins Estão gravando na memória e morar no Tocantins Não errei que eu nunca mais Eu fui buscar melhoras dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins É esse que faz a festa Alô, Minas Gerais Nem isso, Dias Ouve aí, então Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Filipe o som Balançou meu patrão Eita, repertóriozinho Vai de pegada Só pra balançar Se ao vivo Estúdio Vai ter um top Composição E o Mar Ferreira Com potência do Tocantins Vestou, vai Esse sim faz a festa Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pelo rio do Oliveira Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pelo rio do Oliveira É assim, hein E pode se ligar Vamos tudo ao vivo Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida E essa é mais emocionante Mas hein O verão do Oliveira É assim hein Bom papai Alô Estão curtindo Tamo chegando hein Abraço a todos vocês Porque eu tô verão do Oliveira Pô paixão demais hein Verão do Oliveira Pô paixão E essa é mais uma Verão do Oliveira Mas só essa senhora Repaixão demais hein Arrepio menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Tem um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar E superar Embriagado estou E superar Na mesa de tibar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E essa vai jogar com a posição do meu amigo Vilmar Ferreira O moral de trocote Gravando tudo ao vivo No vídeo do estúdio Eu estou aqui Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Tem um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de tibar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de tibar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor, meu amor...